E aí galera, vou dar um macete pra vocês, mais um macetinho, como estacionar o caminhão num posto Ah, mas é fácil Jair, é, mas não é tão fácil não, tudo tem macete Primeiro você tem que achar um posto, de preferência que trabalhe 24 horas Posto iluminado, posto que... Que funcione 24 horas Caso você não tenha um posto que trabalhe 24 horas Espera um pouquinho, deixa eu arrumar a câmera aqui Eu acho que aí tá bom Se não tiver, fazer o que, né? Sempre procurar um posto que trabalhe 24 horas E que você tenha um pouco mais de segurança Que tenha movimento Também, cuidado com um posto muito movimentado Onde tem muita piazada, andando de bicicleta, rodeando caminhão Passar pretinho, passar aquilo Entendeu? Travesti, puta Tudo isso é perigoso Outra coisa Mantenha sua gaveta sempre cadeada Sem o baú cadeado Cuidado com corda Com lona em cima do caminhão Pneu estepe Proteção na bateria Dependendo do lugar que você vai Isso aí tudo o pessoal fica de olho Vacilo Os caras roubam Galera, a situação é o seguinte Você vai... Quanto mais tarde você parar num posto Mais dificuldade você vai ter pra estacionar Você vai chegar 3 horas da manhã Querendo achar um posto pra estacionar Você tá ferrado É que nem diz o outro Aí é só pros ninjas Pra você achar um lugar Então o que acontece? Você Você entrou num posto Quanto mais cedo procurar Mais Mais fácil você vai achar um lugar pra estacionar Correto? Por exemplo Eu vou chegar num posto 7, 8 horas Eu vou ter lugar O motorista ele é tão preguiçoso Que ele sempre quer encostar Perto do restaurante Perto do banheiro Agora o que acontece? Se eu for Parar num posto Eu tô dando uma rodeada aqui Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Eu for parar num posto cedo Eu vou ter mais chance De achar uma vaga tranquilo Se você for Parar mais tarde Certo? Você vai ter uma dificuldade maior Aí o que que acontece? Se você for sair cedo do posto Você... Você vai sair de madrugada 3, 4 horas da manhã Você procura sempre deixar o caminhão Já próximo a uma saída Né cara? Porque depois de noite O pessoal te fecha tudo Tranca tudo O caminhão Onde tiver espaço E os caras tão Tão pondo caminhão Então você vai parar Vai sair de madrugada Cedinho Deixa o caminhão lá Próximo a saída Pra você não ficar Trancado De madrugada Aí você quer sair de madrugada Tá tudo trancado Certo? Você não consegue sair Então você deixa o teu caminhão Lá próximo a saída Já pra facilitar Pra você não ter problema Na hora que for sair Outra coisa galera Mantenha sempre a distância Nunca deixe ninguém trancado No posto Mantém Senão o cara vai te acordar Lá de 3, 4 horas da manhã O cara tá batendo lá na tua gabina Pra você tirar o caminhão Pra ele poder sair Então o que acontece? Mantenha sempre A distância Do caminhão Onde você vai estacionar Não esqueça De você deixar Certo? O ângulo De giro Pra você poder sair Você não vai chegar Vamos supor que aquela placa ali Seja a traseira de um caminhão Eu não vou chegar A encostar O caminhão Aqui Na traseira Do caminhão E daí Se encosta o outro Lá atrás de mim Como é que eu vou sair Sair depois? Tô lascado O que acontece? Eu tenho que deixar Uma distância Pra mim poder ter Por exemplo Tudo depende do tamanho Do seu caminhão Deixa uma distância Suficiente Pra mim poder sair Pra mim não ficar trancado Se caso alguém Encostar lá atrás Correto? Eu vou deixar o caminhão Longe da traseira Do outro Se eu não tiver Outro lugar Que eu tenha Que estacionar Atrás de um outro caminhão Eu deixo distante Do caminhão da frente Pra eu não ficar trancado Se não Quando você vai sair Você não tem O cara lá atrás Encostou lá atrás de você Foi tomar banho Foi no restaurante Eu tava lá no bar Bebendo uma cerveja Sei lá onde E você não sabe Onde que tá o cara Você ficou trancado Aí lascou você tudo O que acontece? Então você sempre Deixa a distância Pra você poder Ter um escape A área de escape Quando você for sair Se você parar cedo Você vai ter A maior oportunidade De você achar Um lugar pra você parar Certo? Se você parar muito tarde Maior vai ser a dificuldade Todo posto Chegou 8, 9 horas da noite Começa a encher Lotar, lotar E você não tem lugar Pra parar Aí você fica preso Daí você entra lá No posto 3 horas da madrugada Você só vai achar Aquele corredorzinho Pra você passar E cuidado Porque os caras Deixam mesmo apertadinho Deixa apertadinho Você vai ter Só um trilho de rato Pra você passar E você vai rodar Posto, posto, posto Não vai achar Lugar pra parar mais Então programa Sua viagem Veja ver o posto Que você vai parar Pra você não ficar Trancado no posto Sempre devagar Dentro do posto Porque você pode Sempre tem alguém Manobrando Alguém que não dá O alerta Alguém saindo de ré Alguém entrando Alguém atrás de você Você parou o caminhão E foi lá Fazer um lanche Quando você saiu Quando você voltou Já encostou um atrás de você Encostou um do lado de você Entendeu? Então tem esses detalhes Você sempre tem que estar Atenso Se você ver aqui Que está apertado Pede pra um frentista Te ajudar Tirar o caminhão dali Eu por exemplo Eu conheço o cara Que acabar Só ele está Subindo no posto Quando ele entra no posto Eu já sei que ele é novato Pelo jeito dele entrar E manobrar o caminhão No posto Eu já vejo Se ele é novato Ou não é Então o que acontece Você tem que pegar Se você Quanto mais novato você é E menos habilidade Você tiver O mais estratégico Você tem que ser Pra Estacionar seu caminhão Num posto Procure parar cedo E deixar o caminhão Num lugar mais tranquilo Nunca deixar a cabine Lá no meio do mato Deixar lá Afastadão É perigoso Se não tiver jeito Não tem Daí é É a sorte Procurar parar Imposto 24 horas Parar imposto Que funcione direto Não aqueles postos Que dá 10 horas Fecha tudo Se não tiver também Não tem problema Vai fazer o que Daí não tem Agora procura Sempre deixar Deixa eu fixar melhor Procurar sempre Deixar o caminhão De uma forma Que você tenha Uma saída Porque quando você Estaciona o caminhão Num posto Você não vai ficar Sozinho ali Você vai O posto vai chegando A noite E vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo E quando você Vê você está Trancado E não consegue Mais sair dali Aí lascou-se É tudo Então sempre Procurar Se você for Parar Certo Você vai ter Mais espaço Para você Poder Sair E se você For parar Muito tarde Quanto mais tarde Você parar Mais dificuldade Você vai ter Para encostar O seu caminhão Num posto E como eu falei No vídeo Anterior Procurar Sempre deixar Ângulo Para você Poder sair Para você Poder virar O peito O peito Da carreta Ali A traseira Lá atrás Que ela vai girar Não se tranque Num posto Tente ser Estratégico Estacionar Num posto Ele requer Habilidade Então quanto Mais tarde Eu vou repetir Frisar bem Para vocês Entenderem Que quanto mais tarde Você deixar Para parar Mais dificuldade Você vai ter Para parar Num posto Se você for Sair de madrugada 4 horas 3 horas 5 horas Procure Deixar seu caminhão Sempre mais Próximo a saída Que é sua frente Fique livre Senão você fica Trancado E você não consegue Sair Se você vai sair Tarde Lá 9 10 horas Não tem problema Onde você Estacionar Tranquilo Porque até Quando você acordar Todo mundo Já saiu Você vai ter Espaço Para sair Então caso Você for sair 9 horas 8 horas Quando você acordar Já não tem Mais ninguém No posto Agora se você For sair Cedo Aí você Vai ter Dificuldade Você vai ter Que deixar Num ponto Estratégico Para você Poder sair Mantenha Sempre a distância Da frente Do teu caminhão Longe De outros Obstáculos Outro baú Outro caminhão Para você Poder sair Deixe aquele Espaço Para você Poder sair E seja Estratégico Procure um lugar Onde você Consiga sair Com facilidade Se você É novo E está Começando a Trabalhar Com caminhão Grande Com carreta Grande Agora Sempre procure Parar mais Cedo Para você Não ter Dificuldade De saída Ou se você Parar Mais tarde Procure Achar um lugar Onde você Tenha Condições De você Sair Onde você Faça menos Manobra Eu vejo Muita gente Batendo Em espelho Quebrando Espelho Dando ré E batendo O outro Lá que está Lá atrás Por quê? Porque as vezes O cara quer ser metido Ele não tem a humildade De chegar e pedir Para o outro Dá uma olhadinha Lá para mim Lá parceiro Vê lá Que eu saí Meio novão Não tem muita habilidade Na boleia Não Dá uma mão Para mim Nossa Não tem problema Qual o problema nisso? Ninguém nasceu sabendo O cara vai lá Dá uma olhada E se você For sair de madrugada Como eu falei Procure deixar seu caminhão Estratégicamente Em um lugar Para você sair E não ficar trancado Procure manter Quando estacionado Um lá no caminhão Procure não trancar A porta do outro Motorista Olha o caminhão Tambado ali Que diabo Aquilo ali Nossa Olha aí Vai Virou no Sarceiro Só Carreta Mas moeu tudo Rapaz Ave mãe Procure então Sempre que você Parar num posto Ser estratégico Quanto mais Perto do banheiro E do restaurante Você parar Mais Caminhão vai agregar ali Vai ficar Caminhão do lado Procure sempre Deixar num lugar Se você tem pouca Não tem muita habilidade Procure Deixar seu caminhão Num lugar Onde você não tem Que fazer muita manobra Não tem que virar Muito pra esquerda Muito pra direita Procure sempre Deixar num lugar Meio reto Que você Saia reto Pra trás Com facilidade Que você saia E tenha espaço Pra você virar Pra esquerda Pra direita Então isso tudo É macete Que você precisa Saber Pra estrada Não é simplesmente Rodar Rodar é fácil Quer ver Você estacionar ali Num posto Bem movimentado Três, quatro horas Da manhã Um que você não vai achar É praticamente impossível Principalmente Por volta Das grandes capitais Então tem esse Esses macetinhos E tem Procure sempre Verificar Seu O seu estepe Tem cadeado Corrente Cabo de aço Baú Tá bem fechado Não deixar Lona em cima Solta Da carroceria Do caminhão Corda Qualquer coisa Que facilite A visão Do vagabundo Ele vai te roubar E posto Com muita Prostituta Muito viado Andando Andando No meio Do pátio Aquele Griteiro A noite inteira Posto perigoso Posto onde tem Muitas tranqueiradas E sempre tem ladrão No meio Droga Essas coisas Eu procure Evitar Esse tipo De posto Procure Parar sempre Em posto Que funcione 24 horas Eu já falei Para vocês E Quando for estacionado Do lado De um outro Caminhão Procure Deixar o espaço Para ele abrir A gaveta dele Ou ele abrir A gabine dele Não vai deixar Ele trancado Ali Encostado Do lado Dele E trancar A porta Dele Trancar A gaveta Dele Essas coisas Que também Vai facilitar A hora que ele For sair De repente Ele pode até Encostar Bater no teu espelho Se você Encostar Numa vaga Muito apertada Fecha os teus espelhos Pega Vai lá Fecha os espelhos Para evitar Que alguém Bata nele E quebre O espelho Hoje Dependendo Do caminhão Sai quase Preto no carro Então procure Sempre deixar O espaço E procure Um lugar Estratégico Para você Parar seu caminhão Não deixe De trancar E não tranque Os outros Procure Uma Observar Bem ali Onde você Vai Estacionar E Você pode ver Quando você Chega no posto Os caminhões Estão sempre Dispostos Dispostos De forma Estratégica Para sair Para algum lugar Não fica Aquela bagunça Ali Trancando Não Trancando Sempre Que for parar Procure Não Trancar Os outros Pare Num lugar Onde você Não deixe Seu caminhão Trancando Ninguém Sempre procure Um lugar Onde Ninguém Vai te Trancar E onde você Tenha que Fazer menos Manobra Possível E se tiver Que fazer Manobra Pede auxílio Para alguém Se você Tem dificuldade Pede Para o frentista Pede para o outro Motorista Que está Passando Ali E Te ajudar A fazer Manobra No posto Para você Sair Não é vergonha Você Você pedir Para alguém Dar vergonha É você Bater no espelho Do outro Da traseira Tomar cuidado Quando for Dar ré No posto Porque As vezes O outro Está dando Uma ré Lá Também Você Está longe Não escutou Barulho O cara Não ligou O alerta Você está saindo De repente Bum Bateu No baú Do outro Lá O cara Estava saindo Também Sempre fazer Os movimentos Com consciência E tranquilo Para que você Não tenha Probleminha Ali dentro Do posto Bateu No baú Do outro Encostou Quebrou O espelho Então procure Sempre deixar Essa Ser estratégica E parada De posto Tem mais coisa Para falar Tudo Mas é É o básico Você Para Num posto Você procura Ser estratégico Eu vou Entrar Ali Naquele Poço Para dar Mais Umas Dicas Para vocês Porque Isso é Importante São Estratégia Procura Deixar Muito Trancado Ali Deixar Espaço Para ser Estratégico Beleza Galera Espero que tenha Ajudado Vocês Um abraço